Eu vou te rolar, vou te rolar, vou te rolar Bola de cristal, jogo de bolsa, carboa que eu sempre vejo Vou morrer, vamos esperar o amanhã Vamos fazer o meu destino Já te joguei, o mal me quer Primeiro amor, e meu destino Me vem chegando, o amanhecer Veio a minha cidade, o dia atrás Vou ver a luz, o mal me quer E eu serei feliz, muito feliz Como será o amanhã? Eu estou aqui, o meu Deus O que há que acontecer? O meu destino será como Deus disse Como será o amanhã? Mesmo naquele mundo O que há que acontecer? O meu destino será como Deus Vamos dar, vamos dar, só o maior Vamos dar, vamos dar, vamos dar A minha alegria atravessou o mar Minha coroa na passarela Fez um desenfato e fascinante No maior show da terra Será que eu serei o dono dessa festa? O que? No meio de uma gente tão honesta Eu vim descendo a serra Cheio de euforia Cheio de euforia Para destelar O homem que ele espera Hoje a tira do riso chorar Me levei o meu samba Para de santo rezar Quando dá uma olhada Eu carrego meu patoar Eu levei Me levei o meu samba Para de santo rezar Quando dá uma olhada Eu carrego meu patoar Acredito, acredito O cheiro mais valente Dessa luta do roche e do pão É, ficou o mar É hoje o dia A alegria E a tristeza E a tristeza E o alto de pensar em que não Fica esperando o meu Fica esperando o meu Se arrepender alguém vai ser feliz É, é, é Eu levei Me arrepender alguém vai ser feliz Eu levei o meu samba Para mãe de santo rezar Quanto dá uma olhada Eu carrego meu patoar Eu levei Eu levei o meu samba Para mãe de santo rezar Quanto dá uma olhada Eu carrego meu patoar Acredito